Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre implantes faciais estéticos. São esses implantes aqui que nós colocamos no rosto dos nossos pacientes para deixar eles mais belos ou rejuvenescer a face dele. Como que isso funciona e qual é a explicação para implantes faciais deixarem o rosto mais belo e mais jovem? Reparem que aquelas pessoas, aqueles atores, pensam num ator que tem um rosto bastante ossudo, não um rosto com bastante volume mole, mas um rosto bastante ossudo. Normalmente essas pessoas que têm volume de osso no rosto maior são pessoas que elas demoram mais para envelhecer e são tidas como pessoas mais belas, né? Exemplo aqui, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney. Aqui no Brasil nós temos Maria Fernanda Cândido, por exemplo, né? E existem dois tipos de implantes que são os mais queridos, né? A que os pacientes mais pedem aqui na minha clínica. Esses dois implantes são, então, o implante de mento, o implante de queixo, né? Esse é o principal disparado. E a associação de implante de mento com o implante de ângulo de mandíbula. Com isso a gente consegue aumentar o queixo na visão de perfil e marcar mais a linha da mandíbula, né? E o ângulo da mandíbula também, que marca a transição pescoço-cabeça, né? Então, quando a gente coloca esses implantes faciais, que são implantes faciais mais duros, mais resistentes, eles esticam a pele e se já existe ali um processo de flacidez, vai melhorar bastante essa flacidez também. Existem outros dois implantes que são menos realizados, mas que vêm cada vez mais sendo mais pedidos aqui na minha clínica. Que são os implantes de região malar e os implantes de região parapiriforme, né? Reparem que aquelas pessoas que têm a região malar mais marcada, são tidas como pessoas mais belas, mais bonitas. E o implante da região parapiriforme, que é nessa região do lado da asa do nariz, esses implantes são ótimos naqueles casos que o paciente vem falando Eu já coloquei bastante preenchedor nessa região, não funciona, o bigode chinês fica sempre marcado. Talvez, nesses casos, os implantes faciais sejam ideais. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, no Johnny, nosso amigo, como que esses implantes faciais, eles se localizam no nosso rosto. Então, o primeiro deles é o implante de mento, de queixo, nesta posição aqui. O segundo deles é o implante de ângulo de mandíbula, que vem nesta região aqui. O terceiro deles é o implante de região malar, que vem nesta região. E o segundo deles é o implante de região parapiriforme, que vem nesta região aqui, para o bigode chinês. Eu realizo esses implantes desde 2012. Eu tenho uma casuística de centenas e centenas de casos. E agora eu quero compartilhar um pouco com vocês os meus casos, né? Então vamos lá. Primeiro paciente, esse paciente aqui é um paciente muito simpático, e ele sempre usava barba. Porque ele falava que quando ele tirava a barba, ele não gostava do aspecto mais redondo do rosto dele. Então nós fizemos alguns procedimentos do intuito de embelezar o rosto dele. Colocamos um implante de mento, um implante de queixo. Fizemos uma pequena lipoaspiração da região da papada dele. Coloquei um implante de ângulo de mandíbula. Fiz um pouquinho de preenchimento na região malar. Eu achei que a região malar dele não precisava de implante, mas só um pouquinho de preenchimento. E fiz uma pequena bixectomia de 2ml de cada lado, tá? Esse paciente desejava, então, um resultado bem marcado. E percebam que mesmo sendo um resultado bem marcado, nós conseguimos naturalidade, tá? Esse paciente agora ele tem um contorno de mandíbula muito mais marcado. Ele não tem a papadinha na região abaixo do queixo. A região da bixectomia, nós conseguimos colocar uma leve concavidade aqui. Um pouco de preenchimento nesta região, né? Comparem com antes. O paciente extremamente satisfeito. Agora, numa visão de meio perfil, né? Então ele não tem essa região bem marcada. A gente fez um pouquinho, tirou um pouquinho da bola de bichar dele aqui. Um pouquinho de preenchimento aqui. Um implante de queixo. Uma lipoaspiraçãozinha de papada. Conseguimos entregar pra ele um resultado excelente. O paciente queria algo um pouco mais marcado. E natural. O que é o mais importante, ok? Agora, um caso de implante. Implante estético da região malar, tá? Então esse paciente aqui é um homem. Em torno dos seus 55 anos de idade. A essa região plana. Ele não tinha essa região malar dele com bastante osso. Então a gente, através de uma incisão por dentro da boca, a gente colocou um implante malar nele, tá? E repare, como ele é de outro país, eu tenho foto dele com 10 dias apenas. Repare aqui, olha só. Que resultado gracioso. Que resultado excelente, né? Então, e natural, né? Ninguém nunca vai dizer que esse paciente foi submetido a uma cirurgia plástica, né? Então esses são os principais tipos de implantes faciais estéticos que nós realizamos. O material que nós utilizamos são os materiais feitos de polietileno poroso de alta densidade. Que, na minha opinião, são os melhores materiais do mercado hoje. Por que isso? Porque eles passaram pela principal prova, né? Que existe para tipos de implantes. Que é a prova do tempo. Eles estão no mercado há mais de 20 anos. Com muito baixas taxas de complicação. Eles estão no mercado há mais de 20 anos. As taxas de complicação são baixíssimas. E é por isso que, na minha opinião, eles são os melhores. Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral. E esses implantes, eles são fixos com parafusos de titânio. Com o passar do tempo, eles se integram ao nosso organismo. Eles praticamente viram um tecido ósseo no lugar onde eles foram colocados. Segue o nosso canal para você ficar informado sobre cirurgia plástica. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho